Oiê meninos e meninas, tudo bem por aí? Lá estou eu de novo fazendo coisa fora da minha praia Essa daqui é a Bruna Acho que ela é prima daquele cantor bonitinho E nós vamos cortar a franja dela Uma franja meia lua Você vai separar a franja do final da sobrancelha O cabelo é do final da sobrancelha E aqui em cima são dois dedos da linha do cabelo Pra trás você separa dois dedos Então aqui ó, tá aqui a linha do cabelo Um, dois dedinhos, puxo lá atrás E vou separar esse cabelo aqui no final da sobrancelha Do outro lado a mesma coisa Pego aqui na mesma linha E separo No final da sobrancelha A medida que você vai cortar São dois dedos abaixo do que você quer Porque o cabelo encolhe Você sabe que você seca, lava Quando solta, você cortou Quando solta, ele vai lá pra cima Com esse cabelo bem preso entre os dois dedos Eu vou torcer Pra ele ficar contra o nariz Ó Tá? Agora eu vou pegar com os dois dedos da outra mão Em cima E aí eu vou Torcer de novo Olha Este cabelo ficou formando um X Agora eu vou cortar reto Não vou repicar Não vou cortar meia lua Eu corto reto Pronto pessoal Essa aqui é a franja meia lua Aqui na altura da sobrancelha E ela desce Formando o bico dos dois lados Muito obrigada aí por assistir Um beijão pra vocês E não percam a trancinha no sábado Até a próxima Tchau 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 Tchau